Olá amigos do canal Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal. Hoje eu venho trazendo para vocês, pessoal, uma torta salgada de frango com queijo, pessoal. Muito deliciosa, fácil de fazer e eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso aí na sua casa, no lanche da manhã, no lanche da tarde, até mesmo para o face venda, tá? Fique ligadinho aí no vídeo e dê uma olhadinha nessa torta de frango com queijo que nós vamos fazer hoje. Tá aí, pessoal, olha que maravilha de torta de frango, muito fácil de fazer e aí é um diferencial aí para quem não quer comer alguma coisa doce, fazer essa torta salgadinha aí para o lanche da manhã, para o lanche da tarde, vai fazer maior sucesso, tá? Fora que, pessoal, é muito prática de fazer e uma delícia, fica muito fofinha, desmancha, tá? De tão fofinha e aí, pessoal, com frango e queijo, os queijos ficam derretendo mesmo em cima, assim, é uma delícia, tá? Vale a pena ficar ligadinho e logo após a nossa vinheta eu vou passar todo o passo a passo e os ingredientes dessa receita. Então vamos lá? Vamos à receita? Vem comigo! Bom, pessoal, para fazer a massa da nossa torta de frango com queijo, eu vou usar aqui 5 ovos, tá? Mas eu separei as claras que vou bater em neve, tá bom? Aí, a princípio, vou colocar aqui as gemas. Cai um pouquinho de clara aqui misturado, mas não tem problema, tá? O importante é você ter um pouco de claras em neve para dar uma leveza na massa. Vou usar, pessoal, meia xícara de óleo, tá? Meia xícara de óleo. Vou dar uma pré-batida aqui para misturar, praticamente para misturar aqui esse primeiro passo. O meu batedor estava com um pouquinho de claras que eu bati em neve, mas não tem problema não. Olha, após você bater, você vai adicionar uma xícara de leite. Ao todo, nós vamos usar duas xícaras de leite nessa receita. A medida da minha xícara, pessoal, é de 250 ml, tá? É praticamente bater só para misturar, tá bom? Nesse processo aqui, ela dá uma leveza porque cria uma espumazinha, dá uma leveza na massa. Eu vou colocar três xícaras de farinha de trigo, tá? Nessa hora aqui, a massa vai dar uma emboladazinha porque é bastante trigo, tá? Aí, você vai colocando aos poucos de princípio. Depois, pessoal, eu sou meio impaciente, tá? Joguei tudo de uma vez e vou acrescentar a próxima xícara de leite, tá? Olha, vou colocar aqui, vou jogar logo o restante do trigo e vou acrescentar a xícara de leite que falta. Olha só, ela dá uma emboladinha, mas não se preocupe não. Como é duas xícaras de leite, olha, agora você vai batendo, acrescentando essa uma xícara de leite. Tudo isso, pessoal, para dar uma leveza nessa massa, tá? Então, é muito importante você bater ela bem e deixar ela bem homogênea aqui. Pessoal, depois que você bater a massa, você vai estar acrescentando aqui aproximadamente 200 gramas do recheio de frango, tá, pessoal? 200 gramas do recheio de frango refogadinho. Eu vou deixar lá o link lá na descrição, como eu faço o recheio da escola de salgados, tá? Mas esse aqui eu dou incrementada com milho, com ervilha, com azeitona, para deixar essa torta bem saborosa, tá bom, pessoal? Olha, misturei ela aqui. Bastante. Você vai misturar o recheio de frango, a massa. Lembrando que é importante você experimentar a massa para acertar o ponto de sal, se preciso, tá? Olha, já coloquei aqui uma colher de sopa de fermento químico, fermento para bolo e a nossa clara em neve, tá? Vou colocar a clara em neve. Isso que vai dar leveza nessa massa, tá? Vai ajudar aí essa massa a ficar muito gostosa, muito fofinha, pessoal. Sempre mexendo de baixo para cima, para dar um volume na massa, tá? Olha, de baixo, envolvendo a massa com a clara em neve. Isso você vai deixar ela bem levinha. Você vai fazer isso até a sua massa, a sua clara em neve, ficar totalmente misturada, tá? Às vezes fica uns floquinhos de clara em neve em cima, mas você tente misturar o máximo possível, tá? Só não bata muito para não tirar o volume da massa. Olha, eu vou colocar, pessoal, essa massa deliciosa na minha forma que eu untei com margarina, tá? Pincelei com margarina e polvilhei com trigo. Olha só que maravilha de massa, pessoal. Vou colocar na minha forma aqui. Eu vou deixar o tamanho dessa forma lá na descrição do vídeo, no box de informação, para quem quiser saber aí o tamanho da forma, tá bom? É só ir lá na descrição do vídeo que vai estar lá o tamanho dessa forma. Vou colocar toda a minha massa aqui. Olha que massa linda, pessoal. E é muito saborosa, pois o recheio de frango é super temperadinho, né? Isso daí vai dar o gosto nessa torta aqui. Olha. Vou dar uma leve espalhada aqui no tabuleiro, pessoal. E ao todo nós vamos usar 300 gramas do recheio de frango, tá? 200 eu coloquei dentro da massa e 100 gramas, pessoal. Eu vou jogar em cima, tá? Cortei, pessoal, 200 gramas de cubinho de mussarela. Passei no trigo, por quê? O trigo ajuda... Vai ajudar essas quadradinhas de mussarela a não afundar, tá? Então, passei no trigo, 200 gramas de mussarela cortada em cubinho. Quase deu um trava-linga. E estou jogando aqui por cima. Vou jogar um pouquinho de cheiro verde, tá? Para dar um sabor aí a mais, tá? E um visual também, que ajuda. E depois vou colocar aí, pessoal, as 100 gramas de recheio do frango. Para dar um acabamento. E aí, pessoal, completar o sabor dessa torta. Ela fica fantástica mesmo, olha só. Agora eu vou espalhar o frango aqui. Nessa hora, pessoal, eu já ligo o forno lá. No mínimo de 10 a 15 minutinhos de ligar com antecedência. A 180 graus, tá? Você vai levar esse bolo para assar em forno de 180 graus. De 25 a 30 minutinhos. Ele já vai estar assado, mas aí é bom você fazer o teste da faca. A faca ou palitinho. Se sair sequinho, pessoal, já está bom, tá? Olha, eu não gosto de deixar ela morenar muito. Porque se não resseca a mussarela, eu deixo ela morenar só um pouquinho, levemente. E aí já tiro, tá? Mas aí é a gosto. Olha só, vou mostrar para vocês depois de assado como ficou a nossa torta de frango com queijo, pessoal. Maravilha. Olha aí, assadinha. Super saborosa. E vale a pena você fazer. Eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso aí na sua casa. Até mesmo no face-venda. Essa tortinha aí, pessoal. Naqueles marmitex, tá descartável aí, que dá para assar neles. Também dá para fazer para o face-venda. É uma boa pedida aí para quem quer ganhar um dinheirinho extra, ok? Olha só que maravilha, pessoal. De torta. Tá aí, pessoal. Mais esse vídeo. Espero que vocês gostem. Se você gostou, corre lá e taca o seu joinha para o canal Escola de Salgados. Se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal, eu agradeço. Qualquer dúvida, corre lá nos comentários. É só perguntar que eu vou responder para vocês, ok? Um beijão para todos, pessoal. Um grande abraço e até mais. 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 Um grande abraço e até mais.